Música Nos restaurantes que trabalham com o sistema à la carte, ou seja, aqueles em que o cliente escolhe um dos itens do cardápio, a montagem da mesa é feita de forma básica. Primeiro o guardanapo, em seguida os talheres de mesa, a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo. O prato de pão e espátula para manteiga ficam no canto superior esquerdo. Já o copo de água deve ser colocado do lado direito, no alto, na direção da ponta da faca de mesa. Nossa mise en place básica está pronta. A partir de agora, qualquer alteração vai depender do pedido do cliente. Música Se o cliente pedir um vinho branco, acrescenta-se a taça de vinho do lado direito da taça de água, um pouco mais para baixo. Música Antes de servir o prato principal, é importante retirar pratos e talheres utilizados na entrada. Música No momento da sobremesa, seguimos como nas etapas anteriores. Retira-se tudo o que não será mais utilizado na mesa. Coloca-se garfo, faca, colher, de acordo com a sobremesa pedida. Para um doce em taça, coloca-se uma colher de sobremesa do lado direito. Se for uma torta, sem calda, coloca-se uma faca de sobremesa do lado direito e um garfo também de sobremesa do lado esquerdo. Para um pudim, deve-se colocar uma colher de sobremesa do lado direito e um garfo de sobremesa à esquerda. Se o doce tem calda e precisa ser cortado, usamos faca, garfo e colher de sobremesa. Música Até agora, vimos a preparação de um restaurante para o serviço. No próximo vídeo, veremos algumas técnicas utilizadas pelos garçons durante o atendimento aos clientes da mesa. Visite o site do Via Rápida para rever este vídeo e os outros dessa ocupação. Música 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 Música